Há muito tempo quero falar com você Senta aqui comigo, vamos conversar Pegue esse controle, desliga a TV Criei coragem, hoje vou desabafar Eu acho que já deu o que tinha que dar Em nossa relação eu não sinto mais amor E desse jeito não dá pra continuar Chegou o fim da nossa história, acabou Não precisa chorar Você vai encontrar o alguém que te ama Não vou te enganar Ter o seu prazer em cima de uma cama Não precisa chorar Você vai encontrar o alguém que te ama Não quero te enganar Prazer só por prazer o coração reclama Composição Nilson Figueiredo Amaiúson Santana William Alves Nosso parceiro J. Oliver Chama que é sucesso Há muito tempo quero falar com você Senta aqui comigo, vamos conversar Pega esse controle, desliga a TV Criei coragem, hoje vou desabafar Eu acho que já deu o que tinha que dar Em nossa relação eu não sinto mais amor E desse jeito não dá pra continuar Chegou o fim da nossa história, acabou Não precisa chorar Você vai encontrar o alguém que te ama Não vou te enganar Ter o seu prazer em cima de uma cama Não precisa chorar Você vai encontrar o alguém que te ama Não quero te enganar Prazer só por prazer o coração reclama Você que está aí Não se esqueça de marcar o seu artista favorito Que combina com essa canção Arte pra cima que é sucesso Chama a sofrência É nóis Número 8 Amém.